E salve rapaziada vídeo novo se iniciando aí Doug Rollison na área bora para mais um vídeo bora para mais um conteúdo pesado então já estrada no like porque hoje o conteúdo tá insano galera e tem novidade nessa atualização para nós aí vem o Dan Kouzou que é o personagem do Bakugan aí que é o personagem que tem aquela bolinha que você joga e sai os personagens esse personagem aqui ó Dan Kouzou né tá escrito que nem tá aqui igualzinho né é o personagem aí que tem o dragão mais forte do anime né então nós vai tá fazendo uma Showcase dele aqui tá entrando eu Kaleel e o Johnny tá inchado aí com nós né vamos entrar aqui no Infinity e vamos tá fazendo essa Showcase para vocês aí e vamos ver se ele aí vai tá substituindo aí né os personagens de Burner de fogo que a gente tá na campo na também vocês estão vendo Beleza o ok aí sou o que é voltamos aqui conseguindo daquela formação aí estamos com 900 abgold né vamos tá colocando um personagem aqui né de início ele custa 450 aí ó você vê que ele usa o dragão né usa o dragão que a montaria que a gente pegou aí né no código aí né tem aí né o vídeo aí já né tendo aí aqui né né que é o código novo vamos lá que é o próprio início aquele dá 100 de domínio e o paciente 30 e 32 de range 5 segundos por ataque e aumentar mais 5 para 800 de gold aí para pelo jeito é um personagem que dá foi igual tá dando foi igual e atacando a oi morteira aí né é no 37 de de range vamos dar mais um up nele deu mais um up nele ele foi para 235 42 de range 5 segundos por ataque ainda né aumentou mais 10 de range agora dando aí 325 de damage aí e 52 de range 5 segundos por ataque ó ó e ver que ele dá Barney dá fogo né é que vai substituir o Utah não é não é o Utah esqueci o nome dele e o Utah do roco E aí e vamos der mais um up nele foi para 465 54 de renda 5 segundos por ataque ainda tá cana e o amor que ele pode ver que aumentou ao ver dele né ainda mais um aumento mais um um aumento de renda para 55 de renda e cinco segundos por ataque 665 de dano né galera você vê que é um personagem aí que ele é barato né e é para quem tá começando agora início do jogo como tá vindo no código é um personagem aí né meio fraco né então é um personagem para quem é iniciante no jogo ele tá sendo bom é um personagem que dá banho velho é esse ele dá 600 que ele pode dar uma tá dando aqui uns três mil quatro mil de damage aí não leva 175 ele vai ser bom aí né para quem está começando a jogar agora e não tem personagem é só digitar exclamação code aí que vai tá aparecendo aí o código novo aí para você está aderindo aí né o dan danco usa né que é o personagem de Bakugou Bakugou que Bakugou vai ser mais delongas né família vocês podem tá vendo aí que não é um personagem que dá tipo uso dragão aí ele dá um tipo tá com as chamas ó usa uma chama ali no personagem e tá eu e o Kaliel aqui na agora vamos colocar um aqui perto aqui vamos para o Kaliel fazer o banco para ver quanto que ele vai tá dando três mil de damage aí colocando ele no máximo ali tá o Johnny com a inchada tá com o Scanner tá com o Utah que nem eu falo né mas não é o nome dele não é Utah se você souber o nome dele fala aí nos comentários aí vamos ver agora tá dando 1995 aí a de damage aí né com Burner ele vai tá dando triplo vai dar dois quatro seis seis mil de damage aí né por hit aí por cinco segundos por ataque eu acho que é isso aí né galera o vídeo vai ficando por aqui não vi depois mais para mostrar o novo personagem aí que é do novos anime aí que eu não tinha nenhum personagem nesse ano e como bem o Yu-Gi-Oh agora vem né o Bakugou aí né Bakugou o personagem aí que vai estar né dando melhorias e talvez não melhorias para o jogo né mas vamos estar vendo aí o que que o madão e o fruto vai estar trazendo para nós nessas próximas Updates aí beleza tamo junto vamos embora é nós fui